O canal Coisas de Mar, by Marlevone Barros, apresenta a Casa do Sapo Osvaldo. Vamos lá? Vamos lá, meninas e meninas, conhecer a Casa do Sapo Osvaldo! E para o nosso passo a passo de hoje, vamos usar massa de biscuit. Já separei as poções que eu vou utilizar e já deixei colorida, para facilitar. Faço aí uma mini coxinha, no formato de coxinha, não deixo muito pontudinho, dou um apertozinho assim no final. Pego uma quantidade maior de massa e faço uma coxinha mais alongada do que a primeira. Olha, essa daí eu coloco a régua em cima e achato. Eu vou precisar dela nesse formato. Na primeira coxinha, eu meço e passo um pouquinho, um pouquinho mesmo de cola branca. Não precisa muito a cola. E envolvo a primeira coxinha com a segunda, dando uma torcidinha na alongada da segunda coxinha. E fica assim, tipo um formato de cogumelo. Essa é a ideia. Com o cabo do pincel, eu dou um apertozinho, tipo uma achatadinha na frente da primeira coxinha. Ali é o espaço que vou fazer uma porta, porque essa é a casa que a gente vai construir. Pega um pouquinho de massa, na cor que preferir também. Essa daí vai ser a porta. Passo mais um pouquinho de cola lá no espaço, que eu apertei com o cabo do pincel, e preencho com a porta. Com o estileto, eu vou fazendo ranhuras, para dar uma ideia de madeira, né? Utiliza o material que você tiver, tá bom? No espaço de cima da janela, também vou fazer a mesma coisa. Vou preencher o espaço com massa. Pego mais um pouco de massa, e faço pequenas lagartinhas. Bem minúscula mesmo, para a gente envolver a janela e a porta. Para fazer uma moldura, né? Eu dei uma acelerada no vídeo, porque se deixasse livre, ia ficar longo demais. E aí, dá para ver direito, né? Mesmo acelerado. Eu envolvo bem fininho mesmo essa lagartinha. Olha. Pode ser uma pedra. Eu peguei esse coral aí, porque eu estava... Tem um... Bastante. Com umas coisas de mar, né? Então... Mas pode ser uma pedra. Uma tampa. São sugestões aí, né? Passa um pouco de cola e um pouco de massa. De biscuit. E coloco a casinha em cima. Faço uma lagartinha mais grossa, porque aí eu vou fazer os degraus, sabe? Para chegar na casinha. Passo cola. Se escorregar, escora essa casa. O telhado dela é muito longo. Mas é assim mesmo. É paciência, minha gente. Com a pinça, que não está me ajudando muito, eu vou colocando os rolinhos da massa, que serão os degraus. Tudo na paciência. Olha. Quando eu já estava no meio do vídeo, precisei da massa verde e vi que não tinha deixado pronta. E isso é bom para a gente fazer se virando nos 30, né? Uma sugestão é que você já deixe a massa pintada, né? Mas aí... Quem sabe faz ao vivo, então eu estou pintando aí e vai dar certo. A massa ainda está fresca, então eu belisquei. Depois de pintada, eu belisquei com a pinça. Dá um efeito maravilhoso, minha gente. Não ficou nada diferente se ela já estivesse pintada de verde. Ficou uma textura maravilhosa. Eu gostei, viu? Eu gostei, viu? Tá bonito. E aí, tocando na tinta que estava fresca, manchei a peça. E como a peça ainda não secou, não dá pra gente mexer nela. E aí, perdeu a peça? O que eu vou fazer agora? Nada disso. Vamos usar a criatividade e fazer ali uma planta. Trepadeira, pode ser uma rosa, uma bugueville. Enfim. Não vamos perder, porque a gente vai usar a criatividade. Então, com um palito de dente, eu fui riscando ali, fazendo uns riscos, imitando a planta. E tudo certo. Nada de desespero. O que é a palavra de ordem aqui? Paciência. Paciência. São desafios. Desafios são pra serem cumpridos. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Porque somos dessas. E aí, com a tinta branca, eu vou fazendo as flores. Mas... Fica a critério de cada um, né? Eu achei que na branca destacava mais. Não pode ser amarela. Na cor que você quiser, na verdade. Não sei pra quem inventou isso, porque eu já fui enchendo tudo de flor. O gramado fui botando flor, fui botando flor em... Embaixo da casa. Sai florindo tudo. Sai florindo tudo. Mudei a cor da tinta, né? O bom é isso. Você não precisa nem tá lavando o pincel. Você vai mesclando ali as cores e vai criando uma nova cor e vai fazendo arte. Lembrando que você pode comprar a massa pronta, natural. Ou fazer a sua própria massa. Peguei essas duas tampas. Vocês sabem, sou a rainha da... Do reaproveitamento. Peguei essas duas tampas... É... De garrafa. E vou fazer uma base. Poderia ser de garrafa pet, mas eu tenho dessas daí. Então, resolvi utilizar. Poderia ser uma pedra, um seixo. Um pedaço de isopor. E com uma parte de massa marrom... Eu vou revestir. Vou criar... Na verdade, vou criar um relevo com essas duas tampas. Pra ser uma base... Pra casa. Pra o coral. Onde a casa está. Passei cola. É bom pra passar a cola porque a superfície da tampa é bem lisinha, né? Aí eu meio que sobreponho uma tampa à outra. Porque a gente vai fazer tudo... Pra caber nessa tampa maior aí. Tudo tem que caber aí nessa tampa. Não pode fugir desse tamanho. O nosso perímetro é esse aí. Essa tampa maior. E aí eu vou cobrindo... Essa parte... Vermelha aí. Que já é um... Um papel que eu coloquei também. Vamos vendo. Tá tomando forma, viu? Não posso dizer porque também... Perde a surpresa, né gente? Olha, ficou um relevo legal. E coloco a... Casa em cima. As tampas de garrafa já estão cobertas. E aí você pode observar que a casinha não precisa mais de apoio. Ela já está firme, né? Pega o massa. E essa concha linda. E essa concha linda. Pra compor ali. Tudo é composição também, viu gente? Você vai compondo pra ver se tá tudo ok. Messa direito. Temos que fazer as leituras antes de finalizar. Eu vou preenchendo essas partes aí, porque a casa tá um pouco inclinada. Então, ela precisa se estruturar melhor. Peguei esse seixo pequenininho. Olha o passarinho cantando. Tá linda. Pra ficar guardado aqui de lembrança o canto dele. Como a casa tá um pouco inclinada, eu vou virar um pouco pra mim. Pra... Eu tenho certeza, né? Pra dar uma estabilidade melhor. Do lado que ela tá mais inclinada. Vamos colocando pra ficar maravilhosa a nossa casinha. Nosso micro jardim. Pronto. A concha já está no lugar. O seixo também. E aí a gente passa a cola. Pra pregar mais degrauzinhos. E o passarinho ainda continua cantando esse lindo. Dá uma pôr aí, porque como a massa ainda não secou, ela fica meio que soltando, né? Tá ali em cima das tampas. E o coral também tem que ter uma paciênciazinha. Mas a gente precisa terminar, então tem que escorar aí. E eu vou colocando massa, porque ela serve pra... Pra o adorno da peça, mas também pra segurança. Porque fica uma peça só. Quando você coloca a massa ali na lateral, ela vai unindo, né? Com as outras peças. Faça essa lagartinha aí pra envolver toda a casa. Pra dar um acabamento melhor. Tá ficando bem bonita. Fica linda assim, olha. E aí, vou colocar o morador da casa. O sapo. Sapo Oswaldo. Olha, fugiu. E aí, pra decora mais ainda a casa. E a gente vai fazer um micro, micro, micro cogumelo. Pronto. Agora, todas as aves inventaram de imitar o passarinho. Esse passarinho é da natureza, viu gente? Não é preso não. Deus me livre. E meu vizinho comprou um galo, ele tá meio desnorteado. Não sabe a hora que... Não sabe a hora que canta, coitada. Ele é um cantor de todos os momentos. Não só... Quando amanhece o dia, não. E aí, fica um micro cogumelo. E eu vou fixar aí. Já fixei outros sapinhos. Esses sapinhos são como botões, sabe? É, mas são bem pequenininhos. Não serve como botões, não. Ele tem o espaço, tipo botão, pra você pregar. Onde você quiser. Numa roupa, no... Na superfície que você quiser. Pano de prato, sei lá. Mas... Ele... Ele... É bem miúdo. E aí, eu fixei os... Sete sapinhos. Que são os irmãos do sapo Osvaldo. Porque o sapo Osvaldo fugiu. Vocês viram que ele fugiu, né? E também tem duas tartarugas que eles convidaram pra tomar banho na lagoa. Que eles fizeram com aquela concha. Imagina que lindeza. Que vizinhança! E eu fiz a água da lagoa com cola quente. Comecei colocando por baixo da pedra. Com uma espécie de cascata, de olho d'água. De cachoeira mesmo. E depositei lá dentro, Diva e de Norá. As vizinhas tartarugas. São convidadas dos sete sapos. Bil, Tom, Léo, Teo, Otto, Vicente e Beto. Osvaldo morava aí também. Mas quando ele soube dessa história de lagoa... Vocês viram que ele saiu correndo, né, gente? Nem pular. Osvaldo não pulou. Ele saiu correndo. Não gosta de tomar banho, não, gente. O sapo Osvaldo é um sapo que não gosta de lavar o pé. Não mesmo. Tô falando do pé pra ser boazinha. E aí dou uns retoques, né? Pinto a maçaneta, a janela. Pra ficar tudo mais harmonioso. Na casa dos sete sapos. É assim que o sapo canta na lagoa. Sou entoada, improvisada, ainda as pés. É assim que o sapo canta na lagoa. Sou entoada, improvisada, ainda as pés. Tia, oi, fosse, fui. Comprasse, comprei. Pagasse, paguei. Me diz quanto foi. Pronto. Está pronta? Ainda não. Falta uma surpresa. Isso. A casa vai ficar protegida por uma redoma de vidro. pra ninguém sair por aí pulando e se jogando nesse mundo afora. Olha como ficou. Eu gostei, viu, gente? E aí fica um canto bem particular, né? É bem lúdico, bem interessante, bom pra fazer com criança também. pode utilizar até massa de modelar. Papel machi e biscuit também, né? E aí temos eles, os nossos personagens. Leuton, Otto, Otto, Vicente, Beto, Bill. Oswaldo, vocês já sabem que ele saiu correndo. Diva e Dinorah. Gostaram? Eu amei. E aí, pra não ficar ninguém de fora, eu peguei esse copo de licor, uma concha, um botão e a tampa do creme dental pra servir de referência pra vocês verem que tamanho pequenininho é essa casa. Sabe de quem é essa casa? Do Sapo Oswaldo. Fiz uma casa só pra ele. A gente não vai querer ninguém em situação de rua, principalmente um sapinho, né? Mas, mesmo assim, coloquei ali também uma cascata. Vai que ele se aventure pra tomar banho. E aí, em homenagem ao pássaro que tá cantando, eu fiz um pássaro minúsculo e coloquei na casa do Sapo Oswaldo. Eu espero que vocês gostem. Esse caco tá de verdade, viu, gente? E aí, vamos ver se vai ficar interessante. Eu amei fazer essa peça. Olha que linda! Gostei demais. Gostou? pra fazer essa peça eu também fiz com duas tampas, uma em cima da outra de garrafa, né? E um seixo. A base da casa é um seixo, pequeno, né? A concha microconcha, eu fiz a cascata com cola quente também. E o restante é igual a outra casa. revestido em massa de biscuit pra que o Sapo Oswaldo não fique sem moradia. Coloquei esse cacto, mas eu creio que vou tirar depois. Eu não quero que ele fique preso. Ah, não tem nem terra aí, né? Mas eu confecciono o outro. E... surpresa! eu estava com essa xícara que eu acho linda, a porcelana tão linda, fininha. Ela quebrou a asa ali e eu disse, ah, vou fazer também. Como o canal é coisas de mar, vamos fazer uma em homenagem, né? ao mar. Peguei uma sereiazinha. Essa planta é de verdade. Coloquei uma folha também de verdade pra dar um colorido. Peixinhos. tem uma tartaruga também, uma estrela do mar. Esse coral é... é fake. O verde, né? E massinha de modelar lá em cima. Gostaram? Eu amei de fazer. Quem gostou, dá um like aí. Uma visão do alto pra vocês verem a beleza que ficou. Parece que ela está na água realmente. A sereia está até rindo, menina. Olha eles aí, todos juntos. E com vocês, Sapo Oswaldo e o seu passarinho encantado. amei fazer esse projeto. Mais uma vez, a tampa do creme dental pra fazer referência e a diversão não para naquele lugar. E a diversão E aí, gostou? Deixa o joinha. É o quê? Você ainda não é inscrito no meu canal? Eu não acredito nisso. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha com seus amigos, comenta que é muito importante. Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima.